É 25. De segunda a sexta, quando der seis da manhã, diga Bom Dia Rio! Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. A Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca anunciam que a vacina deles contra a Covid tem 90% de eficácia. Em São Paulo, o Instituto Butantan diz que a análise final da Coronavac deve sair no começo de dezembro. Pesquisadores de institutos e universidades afirmam que já começou uma segunda onda de contágio no Brasil. Uma testemunha do caso João Alberto afirma que alertou duas vezes sobre sinais de asfixia na vítima. E que os seguranças só o soltaram quando eles já estavam mortos. A chuva atrapalha a instalação de geradores no Amapá na terceira semana de apagão. O número de empregados domésticos cai do maior para o menor nível em um ano no Brasil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, indica um político de origem cubana para o departamento de imigração. E a Globo vence o Emmy Internacional com a novela Órfãos da Terra. Resultados promissores da vacina que desenvolvem para a Covid-19. E aí